Pessoal, dando continuidade aqui então ao nosso vídeo, gostaria de começar a mostrar algumas características importantes para se atentar ao cultivar essa planta, especialmente você que quer produzi-la para vender. Primeira dica, se você não sabe onde tem essa planta, ou já viu ela em alguma flor e contura, ou de repente você foi lá no Seasa e encontrou ela, que é o lugar onde você mais vai achar dela, e você decide, eu quero trabalhar com essa planta, viu esse vídeo e quer trabalhar com essa planta. O que você pode fazer para multiplicá-la? Antes disso, primeiro vocês têm que entender que é importante ter paciência ao formar uma matriz dessa planta. Por que paciência? Porque quando você planta ela na matriz, você precisa dar um tempo para que ela se multiplique e assim você consiga ter bastante para reproduzir, bastante para plantar. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, uma sugestão que eu te dou, se você vai, por exemplo, num Seasa e uma cultura, compre não só uma, mas compre mais cuias, mais cuias ou mais potinhos, o que você achar melhor. E faça uma matriz dela. De que forma você pode fazer uma matriz dela? Ou você pega o potinho formado e corta as pontas e planta lá no canteiro, as pontas, e aqueles que você deixou no pote, ou você pode deixar ela no pote e deixar brotar ela, para daí se retirar mais mudinhas e aí plantar lá na sua matriz, ou você pode desmanchar o torrão dela dentro do pote e plantar com a reis mesmo. É até mais rápido ali no seu canteiro. Assim você vai ter mais plantas dessas, você vai ter mais mudas para você fazer aí sua cuia, seu potinho. Um detalhe interessante a ser lembrado, esta planta, pessoal, eu vou até mostrar para vocês aqui o meu substrato, como ele é. Caso vocês vão comprar um substrato, ou vá fazer aí na sua casa, é importante que ele fique assim, bem soltinho. Este substrato, ele está úmido, mas podem ver que ele está solto. Mas como que eu sei se o meu substrato está leve, está soltinho o suficiente? Faça isso, pessoal. Aperte. Percebe? Ele não forma torrão. Olha, ele desmancha novamente, mesmo estando umedecido. Esse é o ponto ideal de um substrato bem solto, bem drenável. Por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que a sua planta, primeiro, irraize mais rápido. Segundo, e muito importante, visto que ela é uma planta de sombra, meia sombra, ela gosta do solo levemente umedecido, não encharcado. Por quê? Porque elas são propensas a apodrecer, caso você encharque demais o seu vazinho. Então, se você tem um substrato desta forma, quando você molhá-la, tanto na sua matriz como no pote, a água, ela vai embora. Ela não vai ficar ali acumulada dentro do vaso. Então, ela vai manter o substrato levemente umedecido, o que é ideal para essa planta em especial. Um outro ponto. Essa planta, ela irraiza muito rápido, é de muito fácil cultivo, o crescimento dela não é lento. Só precisa ter um pouco de paciência ao formar a matriz. Porque quanto maior matriz você tiver, mais essa planta, consequentemente, você vai ter para plantar, caso você queira vendê-la. Dito isso, um outro detalhe relacionado a ela, que o seu tempo de crescimento, eu acho que é o que todos mais querem saber. Aqui, na minha estufa, usando esse substrato, dentro de 15 dias ela já está enraizada. 20 dias é mais ou menos o tempo que eu levo, desde aqui, do dia que eu plantei, até a minha venda. 20 dias é o suficiente para estar no pote bem enraizado, para eu poder vendê-la. E alguns pontos, às vezes, 25 dias, dependendo do clima. Mas como a gente está em um clima já mais quente, é mais rápido. Mas eu vou fazer uma atualização dela para vocês, para vocês verem como que ela enraiza dentro desse tempo. Marquem aí esse dia. Tá bom? Aqui eu já tenho meus potinhos a cheios. Então, eu vou começar a espetar aqui para vocês verem. Essa é a muda, pessoal. Vejam o tamanho. Mais ou menos aí seus quatro dedos. É interessante dessa planta, que a gente não precisa se atentar à emenda dela aqui, ou à gema. Porque ela solta a raiz aqui, ó. Então, independente... Ah, mas como que eu podo ela? Só corte, pessoal. Corte ela aqui, desta forma, e ela vai soltar raízes aqui. Agora, um detalhe importante, porém. Lá na sua matriz, quando você for cortar, deixe pelo menos uma ou duas gemas, ou emendas assim, ó. Onde ficou lá no chão, lá na sua matriz. Por quê? Porque é aqui que vai sair novos brotos. E quando você corta aqui, aqui vai sair dois brotos. Cortou aqui, dois brotos. Vai forçar ela a soltar mais brotos conforme você for podendo. Então, se você deixou duas gemas, você vai ter quatro brotos no único galho. Olha só que dica interessante. Olha só que dica interessante. Vamos lá, então. Como vocês podem ver, muito fácil. Olha aí. Aqui, já está enchendo o potinho. E eu sou um pouco generoso, pessoal. Sou um pouco generoso quanto a colocar muda nos vasos, ó. Já está cheio. Olha só que beleza. Bonito, né? Ah, mas quantas mudas vão? Vamos contar? Vamos ver? Olha lá. Olha lá. 11, 12, 13. Ó, 13 já está bom, pessoal. 12 a 13. Mas eu vou pôr mais duas. 14, 15. Olha aí. 15 mudinhas, pessoal. Eu vou plantá-las. Me acompanha aí, pessoal. Não saiam no vídeo ainda. Eu vou plantá-las 10 para vocês verem como que ela fica na caixa de venda. Então, se vocês querem ter uma noção de como ela vai ficar na caixa para a venda, me acompanha aí no vídeo. Eu vou mostrar para vocês como que ela fica na caixa de venda. Aí vocês vão ver por que que essa planta, ela por si só se vende. E se você está comigo até aqui, está gostando do vídeo, está gostando das dicas de plantio, deixe seu like, ali seu joinha. Se inscreva no canal, pois farei outros vídeos de outras plantas que eu tenho aqui, que eu produzo. Se inscreva aí no canal, então, ative o sininho para o YouTube avisá-los quando tiver outros vídeos. Lembrando disso. E, caso você tenha aí um familiar, um amigo que queira também trabalhar com isso, ou já trabalha e achou interessante ele também plantar com essa planta, compartilhe o vídeo com ele, com ela, né? Para que ele também se beneficie dessa ideia, dessa dica, dessa opção de venda, de renda, né? Sabemos que hoje não está muito fácil, né, pessoal? A gente tem que correr atrás e se virar mesmo para conseguir fazer as coisas, para a gente poder ter o nosso sustento e sobreviver, não é mesmo? E as plantas é uma excelente forma de fazermos isso. A grande maioria das pessoas gosta de uma planta ali na sua varanda, ali na sua janela, né? Ali no seu jardim, para ter um colorido a mais, né? Para deixar o local mais bonito, mais saudável, né? Um clima mais leve. Às vezes a gente chega estressado do trabalho, senta ali na varanda, por exemplo, e olha ali um jardinzinho bonito, com uma planta como essa, né, por exemplo, que se destaca no meio de outras. Então alivia o estresse, né, pessoal? Hoje a gente vive muito estressado, correndo atrás de muitas coisas. Então a plantinha traz alegria para o ar. Não é mesmo? Então essa é uma excelente opção para a gente fazermos isso. E também ajuda a passar o tempo, né? Você olhando aí, você percebe? Vai dar uma relaxada, não é mesmo? Esse é um trabalho que não estressa, mas se dá satisfação. Que ajuda a esquecer um pouco das ansiedades. É por isso que eu sou suspeito em dizer, pessoal. Mas se você quer uma opção, mexer com plantas é uma excelente ideia para fazer isso. Quer seja para vender, quer seja apenas para passar o tempo, como o Hoppe. Vai ter o mesmo resultado. Mais da metade, pessoal. Vocês observam como são rápidos? Eu ainda estou fazendo meio devagar aqui para vocês estarem acompanhando. Mas se você for fazer uma produção, para ter bastante com o fim de vender, você vai ver que rapidinho você faz aí várias caixas, por assim dizer, de 10 em 10, né? Que é o número padrão, pessoal. O pessoal aqui, por exemplo, costuma vender. Aqui o pessoal planta muito para revender no Seasas, né? No Seasas para revender. E o padrão é caixa, caixa de papelão, caixa de madeira com 10 unidades. Esse é o padrão, né? Se você quer, você estava se perguntando sobre isso, esse é o padrão. 10 unidades, caso você trabalhe com o pote 11. Logo, logo, pessoal, vou mostrar para vocês outras plantas que eu tenho aqui e que vendem muito bem, né? É uma excelente opção. Eu vou atualizar vocês logo, logo. de algumas plantas que eu trabalho aqui e como eu faço minhas matrizes, né? Tanto a sol pleno, direto ali no sol, como as que precisam de mais sombra. Uma outra dica, né? Caso você queira aí trabalhar com essas plantas, com plantas de sombra como essa, se você tem um lugar aí sombreado, né? Que tem leve, mas é bem claro, tem luz do sol, mas não direta, você pode, por exemplo, fazer um varal. Literalmente, um varal dessa planta. Pra plantar, né? Agora, se você tiver condições de montar uma estufinha, passar em um prático, né? Ou, de repente, você tem um prático transparente aí no quintal aí de sua casa, né? Uma opção de você fazer uma estufinha por ela. Não precisa nem fechar o todo, pessoal. Mas vocês podem passar ali por cima, né? Pra proteger da chuva, em especial, o prático transparente, que ele costuma ser mais barato do que o prático que nós chamamos de leitoso, aquele prático branco. Ah, mas vai ficar muito caro, não vai? Vai. Qual a opção? Que é o que eu faço aqui, pessoal. Vocês podem colocar o sombrite 80%. Sombrite 80%.